Todos os anos os católicos celebram o dia de Nossa Senhora Aparecida com muita festa e devoção. Em Guarapari, várias missas foram realizadas em homenagem à Santa Padroeira do Brasil. Anel, cordão e camisa com a imagem da santa. Não é difícil perceber a grande devoção que o pintor Josenilto dedica à Nossa Senhora Aparecida. A admiração que surgiu com os avós e se mantém ao longo dos anos. Muita fé mesmo, muita devoção. Levanto de manhã à noite, já fui para os joelhos, já agradeci a Nossa Senhora Aparecida. E agradeci ao Nosso Senhor também, né, por estar vivo, por estar aqui na nossa presença. Isso é muito importante. A Stésia também é devota desde criança. Foi a fé na santa que ajudou a irmã a vencer a luta contra o câncer. Minha irmã ficou curada de um câncer. Eu consegui muitas coisas através de pedir a Nossa Senhora. E ela concebesse, pedisse e intercedesse a Jesus por nós. E ela faz. Todos os anos, os católicos celebram o dia de Nossa Senhora Aparecida com muita festa e devoção. Nesta quinta-feira, várias missas foram celebradas em homenagem à Padroeira do Brasil. Padre Diego lembra que a devoção pela santa teve início em 1717, quando a imagem foi encontrada por pescadores em São Paulo. Eles queriam peixes e Deus concedeu a graça de acharem a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que se tornou Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E se tornou mais tarde a Padroeira do Brasil. Então hoje é um dia muito especial, porque nós nos unimos a todos os católicos, a todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida, para render graças a Deus pelos cuidados da Mãe de Deus. A santa recebe homenagens dos fiéis no mesmo dia em que é comemorado o Dia das Crianças. Uma forma de mostrar que Nossa Senhora é a Grande Mãe de todos. Maria tem um lugar privilegiado nas Sagradas Escrituras, porque ela foi a escolhida por Deus para ser a Mãe do Filho de Deus. E nós brasileiros, nós hoje rendemos graças ao Senhor Jesus pela Mãe dele, Maria. Quem já teve alguma graça alcançada, agradece e aproveita para pedir proteção aos familiares e também mais harmonia entre os homens. Pedir a paz, a união, a fé, né? Que melhore esse tempo que está passando aí, bem lá fora, como está tão triste. Sou devota de Nossa Senhora da Aparecida, né? Todas as nossas senhoras, mas jamais eu poderia deixar de vir assistir a Santa Missa no dia de hoje. Nós católicos, nós fazemos memória àquele 1717, mas atualizamos para os dias de hoje, pedindo a Nossa Senhora a intercessão, a bênção para o povo brasileiro, de modo que nós possamos viver aqui em paz, como irmãos, conforme o Evangelho nos pede. Música 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 Música